Tá tudo bem Pro meu amor demonstrar A emoção é tão grande Ela vai transmodar Em nossa onda então, meu amor Nós vamos mergulhar No embalo de um amor assim A gente vai Tá tudo bem Um brilho sobre estar no céu Azul Uma estrela Sendo meu coração E ao seu lado Eu sempre estarei Até o nosso sol Nunca mais brilhar Tchau Tchau Tchau